Música Sabe aquela personagem que, hum, aquela personagem ali é uma piolinha e essa está sendo a minha primeira, então eu estou muito ansiosa para fazer a Giga porque a construção dela está sendo muito incrível, tudo que a gente gravou até agora a Giga é uma malinha, mas é uma malinha que dá para a gente entender assim por conta da vivência dela, é uma menina muito inteligente também fashionista, influenciadora digital e é isso, eu tenho certeza que vocês vão amar muito a Giga, amar o de A é mais fácil, é mais fácil para deixar tudo mais natural, sabe? A forma que a gente realmente grava stories que se pega alguém que não sabe como funciona esse universo, grava vídeo assim ninguém grava vídeo assim hoje em dia, né? Todo mundo sabe que é assim então eu acho que ajudou bastante porque depois de um certo ponto eu também comecei a trabalhar como influenciadora eu sou uma atriz, mas eu sou uma atriz que influencia e automaticamente mexo nas redes sociais, faço publi, permuta, vídeo de lookinho eu acho que isso tudo a gente joga para a Giga, né? dar uma ajudada nesse lado influenciadora dela olha, eu não vejo ela, eu acho que eu não vejo ela como vilã sabe por quê? porque ela vem ali de um lugar que ela sempre foi muito privilegiada ela nunca pisou fora da bolha dela então para ela tudo o que ela faz está certo tudo o que ela faz, sabe? está ok e ela fala que está sendo uma menina que está estudando que está correndo atrás do sonho dela e para ela não faz na maldade, sabe? ok, o jeito dela é o jeito de uma menina arrogante fútil, mas é por conta da vivência dela, sabe? ela não faz por mal, ela acha que está certo eu passando pano para a Giga tem, tem, ela tem um lado cômico, com certeza ela tem aquela coisa engraçada dela às vezes de falar de um jeito engraçado às vezes de falar de um jeito mais sério ela tem sim esse lado cômico, vocês vão ver bastante na novela a Giga tem uma ferrazinha dela, né? que é o Fred, vai rolar beijinhos, vai rolar refletadas, mas também vai levar vai rolar desavenças, né? DRs, como rola com todo casal e acho que ela e o Fred ali tem rola um amorzinho, hein? rola um amorzinho Paulo foi maravilhoso, foi maravilhoso eu nunca imaginei, quando eu era no avião eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com ele um dia eu estou muito feliz porque ele é um ótimo ator uma pessoa incrível, muito humilde está sendo muito maravilhoso trabalhar com ele adoro você, Jean sou, sou, nossa, eu coloco muita fé em mim muita fé, assim eu converso muito com Deus eu tenho um sonho para seguir eu estou na caminhada, eu estou na luta desde nova para ser melhor do Brasil, se não do mundo sabe, melhor atriz, eu quero mostrar meu talento para todo mundo eu boto muita fé no meu trabalho então, eu estou correndo muito atrás boto muita fé eu acho que a novela vai falar muito disso vocês vão se identificar bastante porque a novela está muito solar está muito colorida eu acho que é tudo eu acho que é tudo no momento certo, assim eu trabalhei, eu cresci dentro da Globo desde os cinco trabalhando lá então só tem que ser muito grata à Rede Globo assim, porque se não fosse ela eu não estaria aqui onde eu estou então, assim, é muito maravilhoso estar de volta na casa muito obrigada à Rede Globo, inclusive a Rede Globo a Rede Globo a Rede Globo E aí